O Esporte Clube Democrata se organiza para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, que começa no mês que vem. Acelera o ritmo nos exercícios para intensificar a preparação no retorno aos treinos. O desafio do Democrata é o Brasileirão Série D, que começa no dia 6 de maio. Os jogadores saíram do estádio José Mamul de Abas, depois do café, e foram para a academia na manhã desta quarta-feira para melhorar o ganho de força, a resistência, a coordenação motora e um ponto muito importante, segundo o preparador físico, o equilíbrio emocional. A gente tem que fazer com que eles comprem a ideia, principalmente que o mental deles estejam fortalecido para aguentar o que a gente propõe de pré-temporada, de uma intertemporada para a Série D. Então a gente acredita muito no poder da mente, acredita muito na autoconfiança, autocontrole emocional. É o que mais a gente exige deles durante essa preparação, após o Campeonato Mineiro, que foi um campeonato que exigiu muito da gente fisicamente e mentalmente. A gente deu uma pausa para a gente descansar, aliviar um pouco a cabeça e agora a gente voltou com foco total, principalmente mental, para que a gente consiga fazer uma grande Série D. E tem novidade na área, o João Vitor é o mais novo rosto da Pantera. Contratado para ser o homem gol da equipe no Brasileirão, ele veio do Joinville, de Santa Catarina. Para quem não o conhece, vamos descobrir o que será que os torcedores podem esperar dele? Vai encontrar um João Vitor com muita dedicação, intensidade, uma boa presença de área e acredito que vou ajudar ali com bastante gols. Já está com saudade de balançar as redes? A gente que joga ali na minha posição de atacante tem que estar sempre marcando. Tão importante quanto os reforços é a manutenção do grupo, que fez uma boa participação no Campeonato Mineiro. O zagueiro Rony, que tem 1,93m de altura, foi um deles. Já habituado com o governador Valadares, ele conta sobre o auxílio e a recepção aos novatos e também a respeito da intensidade e dedicação que a disputa exige. Todo mundo que chega aqui vê o nível do nosso treinamento, sabe quando a gente se entrega no dia a dia. Eu acho que o nível não pode ser menos que esse, é sempre daí para mais. Em todos os exercícios a gente tem que manter muita concentração, tanto no aspecto físico, tanto no aspecto técnico também, no tático. Eu acho que o grande diferencial dessa equipe é que é não deixar de lutar, a gente sempre entrega tudo dentro de campo. E juntando com essa parte da técnica, da tática, acho que a gente vai fazer um excelente campeonato e chegar bem forte para essa Série D. O time é dividido em dois para a preparação física. Metade da equipe faz a atividade funcional e de musculação às 9 horas e a outra às 10. Mas a sofrência aqui não é só no suor dos atletas, não. Preste bem atenção num trechinho dessa playlist para hoje. Dá-lhe Bruno e Marrone. Tem dia que a playlist é um pouco mais de sofrência, tem dia que a playlist é um pouco mais de pagode. Hoje eles estão um pouco mais emotivos, não sei o porquê, mas é legal essa descontração. O nosso trabalho, a gente trabalha sempre com alegria, com descontração, mas no momento sério eles trabalham sério também. O frio do meu corpo, perguntar por ti e não sei onde estás.